Deus é domingo, Pai. Obrigado por mais um dia que nos concede. Obrigado pelo respirar, pela saúde que me permite sorrir e pela vida que pulsa em minhas veias. Agradeço pela família e amigos que me rodeiam, com amor e carinho, por cada palavra de apoio, por cada gesto de bondade e por cada ombro amigo em momentos de dificuldade que venhamos dar prioridade em nossas vidas ao que realmente é importante e está alinhado com a Tua vontade. Deus, o Senhor é nosso porto seguro, onde depositamos nossa fé e esperança, confiantes de que sempre fará o melhor por nós. Derrama prosperidade em minha vida, não apenas material, mas sim a prosperidade da alma, do espírito e do coração. Que eu seja próspero em amor, em saúde, em sabedoria e em tudo o que for bom. Que venhamos estar preparados para as oportunidades que o Senhor nos concede para crescer e evoluir. Concede-nos um domingo abençoado para que possamos iniciar mais uma semana com energia, disposição e muita força de vontade. Em nome de Jesus. Amém.